A unidade e a alegria fazem a diferença na vivência da fé desses jovens. Eles são parte do grande público que forma a Igreja Assembleia de Deus em Bragança, que nesse ano comemora 112 anos. Mensagem de paz compartilhada pela igreja que alcançou a vida do Vandesso e do Cássio. O trabalho evangelístico da Assembleia de Deus em Bragança funciona através do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo muda vidas, ele transforma vidas. E o que a gente faz aqui é apresentar a Cristo a esses jovens. E através dessa mudança pelo caráter de Cristo, esses jovens são mudados espiritualmente. O seu caráter, a sua vida, a sua forma de pensar, a sua forma de falar, tudo isso é através do caráter de Cristo que é implantado na vida deles. Eles fazem parte da união de mocidade da Assembleia de Deus, a UMADEB, movimento que trabalha com jovens. Ao longo desses 112 anos, o trabalho da Assembleia de Deus com a juventude já foi além do espiritual e chegou também até a parte social, dando para jovens e adolescentes um novo sentido para a vida. Na igreja, além das atividades espirituais, a UMADEB também desenvolve ações sociais, uma forma de falar do amor de Jesus. A gente tem feito trabalho social, distribuindo cestas básicas, também corte de cabelo, a gente também tem ajudado muito na área da saúde, temos direcionado as pessoas aos portos de saúde, para medir pressão, essas coisas a mais. Jesus Cristo nos ensinou, não só levar o Evangelho e a Palavra de Deus, mas também ajudar a pessoa, o próximo, com uma ação social, estender a mão, distribuir alimento. Em 1912, a Assembleia de Deus era fundada em Bragança pelo missionário sueco Daniel Berg. São mais de 100 anos evangelizando diversos públicos, dentre eles, os jovens, que quando chegam na igreja, passam a ter grande protagonismo. Isso é muito gratificante para a gente, a gente fica muito alegre. Ver o sorriso nas pessoas, as pessoas abraçando a gente, dizendo muito obrigado, isso é muito gratificante. E no final a gente faz também aquela oração para que Deus venha abençoar grandemente a vida dela, não só fisicamente, mas também espiritualmente. No sábado, dia 9, data da grande celebração de 112 anos, a Uma Débira promoveu uma caminhada. Com saída marcada, de frente do Templo Central da Assembleia de Deus, irão pelas ruas da cidade expressando gratidão, fé e amor. Então, desde já está lançado o convite, venha fazer parte desta obra, venha fazer parte, venha conhecer Jesus, para que a sua vida possa também ser mudada através da obra de Cristo. Deixar os dois aqui... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma